Parnaíba tem crescido em diversos setores, mas principalmente no turismo. Os números mostram que o turismo internacional foi um dos que mais cresceu nos últimos anos. E para se adaptar a essa nova demanda, a rede hoteleira teve que investir pesado para garantir o conforto e assegurar também o retorno destes hóspedes. Não é para menos. Nossa cidade possui encantos que só vendo para crer. Como o pôr do sol na Pedra do Sal, praia que pertence à Parnaíba. A natureza daqui divide espaço com os avanços que impulsionam a nossa economia. Foi através dessa ideia que o setor hoteleiro inovou e apresentou para o turista modelos como o dessa pousada, erguida sem derrubar nenhuma árvore. Aqui, quanto mais rústica for a arquitetura, mais satisfeito fica o hóspede. A assistente social Ana Beltrán, que veio da Espanha, achou tudo muito lindo. E disse que o contato com a natureza é uma das maiores riquezas que Parnaíba tem que preservar. A primeira impressão que tivemos é que é uma cidade muito grande. Hemos visto que agora, imagino, que por agora não estava muito cheia de gente. Disso, o empresário do ramo sabe direitinho. É tanto que a inovação se tornou a palavra de ordem. A gente não queria fazer mais um hotel em Parnaíba. A gente queria fazer um hotel diferente. É o estilo europeu, que hoje você pode ver aqui na pousada, 80% dos nossos clientes são europeus. Então, isso tem desenvolvido muito essa nossa região, principalmente a Vila Parnaíba, que ele é um hotel, que ele é todo um hotel tropical. Parnaíba conta também com novos empreendimentos que mudaram o conceito de hotelaria. Esse pertence a um grupo de Portugal. Neste casarão, localizado na área tombada pelo patrimônio histórico, a restauração do prédio deu lugar a um dos mais imponentes hotéis do país. Com quase toda a mobília trazida da Europa, é difícil não se sentir à vontade. Luxo e beleza formam um estilo de hotel charme colonial. O hotel agregou um certo valor à cidade de Parnaíba por possuir esse diferencial, na estrutura arquitetônica da cidade. É um hotel composto por 22 suítes, diferencialmente mobiladas, e com essa característica totalmente colonial, mas tudo agregado também a muita modernidade, muito conforto. E agora, no mês de agosto, período em que os europeus estão de férias, a ocupação deste hotel chega a atingir 70% de sua capacidade. Hóspedes, em sua maioria, da França, Itália e Portugal. Além do conforto, a culinária deixa qualquer um com água na boca. Piscina, drinks, um hotel à altura dos mais exigentes padrões de qualidade. Retrato de uma nova Parnaíba que não para de crescer. Música 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 Música